Fala minha galera, sejam bem-vindos a mais um vlog diário aqui no canal Diário de Azulino. Hoje dia de jogo, o CSA joga contra a equipe do Aliança pelo campeonato alagoano. Eu já fiz o pré-jogo lá no canal Espaço da Bola, que é o canal onde a gente faz as análises mesmo do time. Então se vocês quiserem acompanhar o pré-jogo mesmo sobre a partida, eu sugiro que vocês acompanhem lá no canal Espaço da Bola. E o que eu quero falar aqui, vou dar uma palhinha agora sobre o jogo e depois eu vou falar algo sobre a decisão do CSA de contratar outro treinador. Que vai ser algo importante para a sequência da gente na temporada. Mas assim, de primeiro eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Deixa o seu joinha também para fortalecer. Manda esse vídeo para os seus amigos, porque a gente vai falar de muita coisa interessante aqui sobre o CSA, muita coisa importante também. Então manda aí para a galera, vamos conversar sobre o que circula aí o CSA nesses últimos dias, certo? Bicho, o jogo de hoje, claro, o CSA mesmo com toda a má fase que vem vivendo, com a perda do treinador, claro que entra em campo hoje com a responsabilidade de vencer a partida. Com a responsabilidade de vencer a equipe do Aliança, que é um time do campeonato alagoano, que apesar de ter começado bem, é uma equipe que vem numa má fase, se não me engano, já teve mais... Foram três jogos e três vitórias, aí agora são três jogos e três derrotas, ou são quatro jogos e quatro derrotas, não lembro. Mas o Aliança realmente é uma equipe que o CSA, quando joga contra o Aliança, não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória. Com todo respeito, a equipe do Aliança, dentro de campo é 11 contra 11, eu sei disso, mas o time do CSA é uma equipe superior, mesmo se jogar com equipe alternativa, certo? Então acho que o CSA, no jogo de hoje, tem aí a responsabilidade de sair vencedor desse jogo. O que eu quero falar agora também, principalmente nesse vídeo, é que eu também estou curioso para ver como é que o Adriano vai manejar essa equipe, não sei se ele vai com a equipe completa para esse jogo, mas eu acho que a gente já vai conseguir ver diferenças do trabalho do Moza para o trabalho do Adriano. Eu gostei bastante do jogo que o Adriano fez contra a equipe do Cruzeiro, eu acho que ali foi até um ponto de inflexão, porque a gente estava em uma sequência horrível, só derrota, só derrota, e aí quando jogou contra o Cruzeiro, o Adriano montou um time interessante, então ele pegou e montou o que tinha de melhor, ajeitou, organizou o time, orientou bem e conseguimos vencer o Cruzeiro. Naquele momento foi a mudança de chave do CSA, quando chegou o Moza, já chegou com uma vitória e com um time que já estava um pouco melhor encaixado. Então eu estou curioso para ver o que o Adriano vai fazer nessa partida daí, e mesmo assim eu ainda acho que ele não é o cara ideal para ficar na sequência do CSA. Mesmo que ele consiga uma vitória, mesmo que ele garanta bons resultados, eu acho que o CSA precisa de um treinador que chegue aqui até com costas largas, um treinador que tenha mais experiência, que consiga absorver melhor a pressão. O Adriano não vai ter esse tipo de respaldo, digamos assim, tá? Então eu espero que o CSA contrate um treinador e contrate um treinador bom, né? Vamos torcer para que a escolha seja feita de maneira correta. E assim, eu já vi que o CSA está buscando no mercado, eu vi inclusive agora uma matéria no Esporte Alagoano, que é do Alberto Oliveira, ele falando que o CSA estuda também ir atrás de alguém empregado. Como a Chapecoense veio aqui e tirou o Moza, o CSA ir no mercado e tirar o treinador de alguma equipe. Existe essa possibilidade também. Mas, gente, eu quero também pedir o seguinte para vocês, muito cuidado com a repercussão que a gente dá para algumas informações que às vezes não procedem de maneira nenhuma. Eu já vi muita gente, pega print, tem aqueles stories que os caras colocam assim, aí a CSA estuda a possibilidade de sei o que. Aí a galera pega, tira um print e sai jogando nos grupos de WhatsApp. Isso viraliza de uma maneira muito rápida. Às vezes a gente acaba dando repercussão e visibilidade para uma página que não tem credibilidade alguma. Eu tomo muito cuidado quando eu vou divulgar, compartilhar esse tipo de especulação, porque a gente não sabe o que é verídico. Eu, na minha página, no Espaço da Bola, no Porta Voz do Azulão, nas páginas da gente do Instagram, e até aqui nas informações que eu passo nos vídeos do YouTube, eu tenho muito cuidado a falar de alguma especulação, de alguma coisa assim. Quando eu falo de alguma coisa que eu não tenho certeza, que não é garantia de que aconteceu ou de que vai acontecer, eu sempre falo que é uma especulação, eu cito uma fonte, eu digo que eu vi em tal lugar, né? E eu tomo cuidado para não dizer, ó, isso aí vai acontecer, pode acontecer, porque a gente não sabe. E uma coisa que eu tenho visto, que a galera está falando muito, é, não, o CSA vai buscar o Barroca. Ah, bicho, já foi descartado, já tem gente dizendo que foi descartado, eu não sei, né? Já tem gente dizendo que ele não vem, já tem gente dizendo que estava com a negociação avançada, isso daí a gente não tem, véi, certeza. E eu já vi também outra especulação, né, de que o CSA estuda colocar o Adriano, o Adriano Rodrigues, né, o nosso treinador interino hoje, é efetivar ele na equipe do CSA, deixar ele como treinador efetivo. Eu não acho que seja o correto a se fazer, pelo menos não agora, eu acho que ele precisa evoluir ainda no trabalho dele, no projeto, na carreira dele, tá? Mas eu acho que ele também pode ser um treinador com a possibilidade de assumir uma equipe profissional nas próximas temporadas. Só que, bicho, uma coisa que eu quero dizer aqui, é que a gente precisa ter muito cuidado com essas informações que a gente compartilha. Porque às vezes são páginas que criam uma rede de seguidores exatamente com esse tipo de especulação. Aí a galera pega o print e vai mandando, aí a galera vai começando a seguir, porque a especulação é um povo ficar louco e tal, só que essa página às vezes é credibilidade nenhuma. Às vezes é uma pessoa que fica, sei lá, recebe uma informação de um amigo, às vezes não é nem de um jornalista, às vezes não é nem uma notícia com credibilidade, às vezes ele só percebe uma coisa e pode ser que aconteça isso, como estão dizendo que o CSA efetivaria o Adriano Rodrigues. Eu não acho que isso seja uma possibilidade, pelo menos não hoje. Eu acho que o Pastana está trabalhando em cima de um nome para assumir a equipe do CSA e não passou até agora, pelo menos, a possibilidade de efetivar o Adriano Rodrigues. Por enquanto eu não sinto isso, eu acho que o CSA está trabalhando em cima de um nome. Então a gente tem que ter cuidado com essas páginas que, algumas, tem pouca credibilidade com esse tipo de situação. Não estou citando nome de ninguém, não estou citando página nenhuma, certo? Tem algumas que têm credibilidade, tem alguns jornalistas que têm credibilidade, pessoas que se informam, que ligam para o próprio Pastana, que entram em contato com os treinadores, que entram em contato com os agentes. Aí existe a credibilidade, certo? Mas tem páginas por aí que só ficam jogando especulação na mídia e tentam criar algum tipo de seguidores. em cima desse tipo de especulação vazia, tá? Então, muito cuidado, galera. Vamos ter cuidado ao ficar divulgando essas informações que a gente não tem certeza. É pior para a gente, é ruim para a gente, torcedor, que fica meio angustiado. É ruim para as páginas que, às vezes, citam isso daí e quando não se concretiza, a gente acaba perdendo credibilidade. É ruim para o clube que fica pressionado, a torcida reclamando em rede social, as páginas pressionando também. Então, é ruim para todo mundo, inclusive para o próprio profissional que está sendo especulado, tá? Então, vamos ter cuidado nesse sentido, certo? Só para encerrar, eu acho que o CSA precisa ter calma, não precisa fechar com pressa com o treinador que chegue agora. Não precisa de um treinador para vir hoje. Não precisa de um treinador para chegar aqui hoje, para assistir o time, amanhã já está treinando. Eu acho que o time precisa ir buscar uma boa oportunidade de mercado, um bom nome que possa assumir para a Série B. Até porque a Série B agora tem limite de troca de técnicos, né? Então, o CSA precisa investir bem no mercado, ir atrás de um nome que tenha mais possibilidade de dar certo. Não precisa ser hoje, não precisa ser amanhã, mas precisa ser rápido. Precisa ser certeiro no mercado. Precisa agir, atuar. Então, eu acho que precisa especular alguns nomes internamente, né? E ir atrás da pessoa certa, talvez para a próxima semana, para o final de semana. Enfim, eu acho que a diretoria precisa agir rápido, mas não com tanta pressa, com o desespero de trazer qualquer um, tá? Então, é mais ou menos isso daí. Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso tudo. Agradeço aqui a presença de vocês aqui no canal. Muito obrigado, gente. Beijão. E até a análise da partida, né? Hoje, depois do jogo contra a Aliança, tem análise aqui, ó, no espaço da bola, tá? Um abraço, galera. Valeu e até a próxima.